O troféu Masterchef Profissionais é a abertura de uma porta definitiva para o universo da cozinha. Para quem ganhar e para quem chega perto da final, todos eles vão ser vistos pelo mercado com outros olhos. É muito mais difícil trabalhar na cozinha Masterchef do que dentro da cozinha de restaurante, porque as provas são muito difíceis. A primeira experiência como jurada do Masterchef Profissional foi desafiante e foi incrivelmente inspiradora. Aqui nessa temporada, por exemplo, eu vi várias coisas que eu nunca tinha visto. Os dois finalistas são duas pessoas completamente diferentes. Hoje é a grande final. É um grande embate. Um grande embate. Daisy foi tímida no começo. Talvez a presença do Ivo deixava ela um pouco insegura, talvez. Ela não demonstra muita emoção, mas eu sinto que ela trabalha com o pé no chão. Ela consegue fazer um trabalho mais preciso. A gostaria da Daisy está nessa execução impecável, nessa busca do sabor. Ela tem excelência na hora de cozinhar. Eu acho que a Daisy foi subestimada dentro da profissão para os outros. Acho que ela fez um pouquinho desse papel de propósito para surpreender todo mundo. Não esquece que isso aqui é um jogo. Ela joga muito bem. Marcelo, desde o começo, pôs muitos ingredientes no prato. Eu te juro por Deus que, no segundo dia, eu falei, esse cara vai rodar em breve. E foi superando nas provas. Tem a rebeldia e uma loucura saudável na hora de criar receitas. É muito ousado. Ele é completamente agitado. Ele pensa que a criatividade é tudo dentro da profissão. Ele é tudo ou nada. Ele é 8,80. Ele é o extremo o tempo inteiro. Então é muito difícil saber o que a gente pode esperar dele numa final. Então, nessa final, nós teremos a precisão e a ousadia. Ela vai ser muito forte, ela vai ser extraordinária, fantástica. Hoje vai ser um duelo de gigantes. Vai ser intenso. Vai ser muito interessante conhecer o grande talento que certamente vai representar a cozinha brasileira daqui para frente. E o primeiro vencedor do MasterChef Profissionais no Brasil. Boa noite, cozinha. Bom serviço. Sim, chef. Sai um peito de pato aí do vermelho. Pelo amor de Deus, agrede. Vai agora, vai agora. Foram 14 cozinheiros profissionais que embarcaram no maior desafio de suas carreiras. Vamos ver quem vai embora hoje. Vamos! Vai, 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 vai. Quieta. Travou, Rodrigo? Tô. Todos eles determinados a ser o melhor. O melhor, sem dúvida, sou eu, né? Tá perdido aí? De jeito nenhum. Eu confio no meu talento. Enfrentaram as provas mais complicadas já vistas no MasterChef. Quem aqui já despochou o animal? Por um lado, a gastronomia. Por outro lado, a arte. A gente quer ver com a da moderna, com criatividade. Tá me ouvindo? Sim, chef. O chef é você. E não tiveram medo de colocar suas reputações em risco. Não, tipo, me deu um desespero agora. Faz o que você quiser. Tá. Presta atenção, gente. Não vocês, ó. Demonstraram talento, ousadia e criatividade surpreendentes. É uma comida com alma. É a perfeição do clássico. Você é um dos maiores talentos que esse país tem em gastronomia. Cozinheiros fortes que se tornaram temidos rivais. Não sei se você conseguiu ferrar ela não, Marcelo. Você tentou. Olha. Você vai ser um rei da cozinha que você tentou. Um a um foram sendo eliminados até restarem apenas dois cozinheiros no jogo. Hoje eles se enfrentam no duelo mais esperado da TV. Hoje é o dia saltoral. Dá o melhor de vocês. Meu Deus. Começa agora a grande final do Masterchef Profissionais. Eu comecei o pai. Obrigado, senhor. Que ganhe o melhor. Aprendeu como é que está a zona? Menino, deixa eu dirigir. Tá bom, pode ir, vai. Esse banco é muito confortável. E aí, a Paola Fugast. Eu vou ligar para ela para saber se ela está pronta. Alô? Oi, Paola. Onde vocês estão? Eu já estou aqui. Nós estamos a caminho já. Já pegaram o troféu? Sim, chefe. Chegamos de casa, Paola Fugast. Chegamos. Vamos lá. Vamos. Ai, vai. Esse mestruário. Maluco. Caraca, Liz. Maluco. 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 Ai, meu Deus. Chegar numa final tão esperada. Maior adrenalina. A gente chegar agora na final com a Daisy, que é uma ótima cozinheira. Puta, é sensacional. É muito legal, tipo, estar aqui no vestiário pela última vez, descontraindo com o Marcelo. O cara é muito bacana, parceiro mesmo. O cara é muito legal. Teto, parede, barata, sensualiza. Não, não tem. Ah. Tamo na final, maluco. Meu, tamo aí. A expectativa, né? A emoção, a pressão, tá tudo aqui, mas tentando relaxar. Bom, o ideal de onde a gente chegou está ótimo, mas vamos fazer o nosso melhor sempre. Boa sorte. Bem-vindos à grande final do primeiro Masterchef Profissionais do Brasil. Hoje nós vamos conhecer o novo grande talento da culinária brasileira. E eu chamo aqui nossos finalistas, Deise e Marcelo. Não esperava uma final entre Deise e Marcelo. Tinha gente que merecia mais estar no lugar que os dois estão agora. Por exemplo, o Dário, por exemplo, o Ivo. Se eu merecia, eu tenho certeza que eu merecia. Quem não queria estar lá embaixo? É isso, né? Ficado para os culpados do Marcelo. O cabelo penteado ficou pior. Gente, que alegria ver vocês dois cruzando essa porta. Marcelo vai para uma festa. Mas essa é uma noite de festa. Como vocês estão se sentindo, Marcelo? Coração aqui a mil, louco para cozinhar. Dar o meu melhor sempre. E é isso. É já já, Deise. Ah, estou nervosa. Tem outra explicação. Você está sempre nervosa, hein? Sem todas as provas, Deise. Não tem dado certo. Verdade, verdade. Eu vou dar um presente para vocês que eu não sei se ajuda ou se piora o nervosismo de vocês. Eu quero chamar aqui para te fazer companhia nessa jornada final, Marcelo, a família do nosso primeiro finalista. E aí, mamãe? Também nervosa? Também emocionada? Muito, muita emoção. Hoje só felicidade, só alegria. Orgulho também, muito orgulho. Muito, muito, muito. Bom filho, boa pessoa. Merece tudo de bom. É muito emocionante mesmo. Eu olho para minha mãe e já dá vontade de chorar. Porque é ela que me deu a base de tudo. Ela que me deu força quando eu precisei. Então, receber a minha família é sensacional. Por favor, a família da Deise. Entrou no peito, viu? Muito bom. Essa é a família da Deise mesmo, não é figurante. Eu quero te abençoar. Isso é emoção, mamãe? É. O que é emoção? Ele é chorona. Chora até em inauguração do supermercado. Até eu estou ficando emocionada. Eu nem conheço ele. Eu nem conheço ele. Também nem conheço ele, estou emocionada. É putz. O que é que a mamãe e o papai estão achando de Deise nessa final? Muito emocionante, né? É um presente, né? É um presente, né? É um presente, né? A criação da Deise foi humilde, né? Veio a Deise agora numa final de Masterchef, né? Um programa de Snipe, né? É um orgulho. Qualquer pai queria estar aqui no meu lugar. Eu acho que sim. Boa sorte. Não precisa gritar, não. Boa sorte. Valeu. Boa sorte. Obrigada. Boa sorte. Valeu. Essa família deu boa sorte pra mim. Eu decidi, vou torcer pra Deise. Total? Total. Família humilde. É, torço pra Deise alguém aí, velho. Só não conta comigo pra isso. Minha torcida pro Marcelo é muito forte, velho. Vocês embaçaram derrubar ele hoje, hein? Marcelo? Chefe. Te acho um cara muito criativo, ousado. Aquelas pessoas são fora da curva. Meio biruta na criação. Assim como eu. Às vezes até meio visto e taxado. Fala, esse cara meio doido. As coisas que ele faz. Mas isso dá alicerce e sustento pra você criar uma identidade como cozinheiro. Você lembra na prova de cozinha de produto? Uhum. Você pegou a banana, fez o baião de dois, usou a casca. Uhum. Técnicas que eu acho que ninguém imagina no mundo. Uhum. Você entende? Uma coisa única. Sua. Essa birutice na cozinha. Uhum. Você venceu naquela prova. Uhum. Te trouxe no ápice. Meus parabéns, Marcelo. Obrigado, chefe. Obrigado mesmo, de coração. Desi, eu gosto muito da sua formação. Você é um chefe de cozinha clássico, igual eu. Muita gente apostava na sua saída dentro da sua cozinha, hein? Suas colegas. Falaram, é, a Desi vai sair. Hoje é o dia da Desi, embora. Mas não. Mais ele apostava contra você, mais você tinha vantagem de vencer. Não é? É, chefe. Você lembra dessa prova de termo? Que lhe dê essa proteína pra você para te atrapalhar a realidade? Sim. O que você fez? Você ganhou essa prova. Sua vaga aqui na final, para mim e para nós, é completamente merecida. Meus parabéns. Te desejo muita sorte. Obrigado, senhor. Para você também, Marcelo. Obrigado, senhor. Obrigado. O último desafio dessa temporada. A prova que vai definir quem é o primeiro vencedor do Masterchef Profissionais do Brasil. menu degustação. Oito passos nesse menu degustação. Dois amuse-bouche, duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. Amuse-bouche, bom, a palavra em francês amuse é divertir, é entreter. Um amuse-bouche, geralmente no menu degustação, são os primeiros pratos pequenininhos que chegam para entreter o paladar do cliente enquanto espera o menu degustação mais longo. e é a chave com a que abre o menu degustação. Os grandes restaurantes do mundo preparam menus degustação por vários motivos. Primeiro, os grandes chefes gostam de apresentar as suas criações como se fosse uma coleção de moda de um grande designer. E um chefe faz um menu degustação para conseguir explicar e para conseguir demonstrar para os seus convidados oito passos, ou em dez, às vezes tem menus de até mais de vinte passos. Qual é a linguagem desse chefe de cozinha? Qual é a história que ele tem para contar? Então, uma das grandes características de um menu degustação é que precisa ter uma lógica muito forte, muito coerente, desde o Amuse-Bouche até a sobremesa. O grau de dificuldade de construir um menu degustação de oito passos é assimilar a parte de harmonia dos sabores de um prato entrando o outro, porque você não pode pegar e fazer um prato muito f*** e o segundo ser decepcionante. Então, tem que se manter um padrão muito bom. Tá difícil? Muito. Menino degustação, oito passos em quatro horas e meia, divididos em duas etapas dentro da cozinha. Primeira etapa. Cinco minutos de mercado para pegar tudo o que vocês precisam para cozinhar durante duas horas os dois Amuse-Bouche e as duas entradas. Ao final de duas horas, os dois Amuse-Bouche de cada um de vocês têm que ser levados para a degustação dos chefes. Vocês voltam para a cozinha e têm mais quinze minutos para empratar suas duas entradas e trazer de novo para os chefes. Eu tenho que pensar em quatro pratos. Eu tenho que pensar na coerência dos quatro pratos. Eu tenho que pensar numa historinha para os quatro pratos. E ainda tenho cinco minutos de mercado. Puta, não sei se eu vou conseguir pegar tudo e eu acho que vou esquecer de alguma coisa. Depois disso, outra etapa de cozinha. Cinco minutos de mercado e duas horas e meia para preparar os dois pratos principais e as duas sobremesas. Eu acho que os dois estão meio nervosos. Não é assim? Preparados? A beise ainda doida para correr. Mercado, boa sorte em 3, 2, 1, agora! Ele corre dando pulinho, né? Senhor, esqueci tudo agora. A pressão que está em cima dela ali é muito grande. Estou rezando ali para não esquecer nada. Desculpa, Abel. Minha estratégia é pegar por pratos os ingredientes. Mas pela adrenalina do momento, eu começo a me embananar e começo a misturar os cardápios. Minha p*** de padre. Falta o óleo, óleo de carvão. Não estou achando nem o papel vegetal. Já se passaram dois minutos, tá gente? Faltam três. Tá. Vieira, Vieira, Vieira. Eu não estou achando a p*** do óleo. Alho poró, alho poró. Muito tenso no mercado hoje. Coentro, coentro, c***. Cadê coentro? Coentro, meu c***. Eu não sei, meu Deus. Ai meu Deus. Falta um minuto e meio, tá gente? O que? Tudo bem, Marcelo? Só não estou achando o papel comestível. É isso que você está procurando? É. Obrigado. Quem aqui, meu? Ele deve arranjar, né gente? Farinha de semolina, não estou achando. 30 segundos, gente. Farinha de semolina. Uma farinha de semolina. Tutano, tutano. Cadê semolina? Semolina. Fica acho que aberta ali. Ela está cega. Está na cesta aberta, caramba. Pai do céu. Eita, pegou mal. O tempo está passando. Faltam poucos segundos. Nossa, ele pegou coisa para c***. Ele pegou muita carne para dois prantos, gente. Ai, ai, ai. Mel e melasso. Melasso de cana. Melasso de cana. Melasso de cana. Ai, ai, ai. Cinco. Pega tudo que tiver na frente, Cacilda. Quatro. Ai, Deus. Três. Dois. Um. Acabou, gente. Que merda. Esqueci a merda da cenoura e da cebola. O que eu vou fazer agora? Você é louco. Esqueci um monte de coisa. Quase tudo da entrada eu esqueci. Tipo, eu vou ter que transformar ar em água. Preparados? Sim. Agora é para valer. Agora vai. Primeira etapa de cozinha. Quatro pratos. Duas horas. Boa sorte. Obrigado. Três. Dois. Um. Agora. Tem que fazer tudo rápido assim, né? Parece que eles estão a favorável. Será que vai ter que ir na louça depois? Vamos ver se a Daisy consegue se organizar hoje. Vamos lá, Daisy. Chururu. Carvão. Olha aí. Não sei se isso era uma carta que estava guardada na manga, mas isso para mim não é um prato da Daisy. Eu acho que ela não vai ter a linha tradicional, não. Ela vai inovar, fazer coisa diferente. Mas sem fugir do tradicional, você vai ver. Mas o Marcelo é muito mais ousado. Não, o Marcelo é louco. Quer ajuda aí, Marcelo? Nadão? Daqui a pouco. Eu tô nadando, hein? Tô nadando. Vai, 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 vai. Ah, é azeite esse aqui. Não é vinagre, não. Cuidado, cuidado, hein, Marcelo? Cuidado, hein, meu? Chefes, deixa eu fazer aqui uma pergunta que, como diz o nosso amigo João, que está ali no Mezanino, é a pergunta de leiga. Marcelo, já dá para ver pelos ingredientes que ele pegou? Eu não consigo. Até a hora que ele traz para cá, não dá para ver o Cílio que ele vai fazer. Exatamente. Pegou tutana, acho que é um escolho muito bom tutana, uma coisa que está na moda, eu acho que está delicada. Está muito cedo ainda para a gente imaginar o que eles estão fazendo, mas eu tenho certeza que tem muita gente em casa e já tem um candidato, né? Então, ganha a Deise ou ganha a Marcelo? Eu tenho um taco, só que eu tenho um taco depois. Deixa eu matar. Deixa eu matar. Ué, quer anotar o pezinho? Eu vi que engraçado, mano. O Marcelo hoje está diferente, ele está com a loucura dele, mas mais centrado, mais controlado. Coisa que a gente não viu até hoje, a gente sempre vê ele louco, louco. Ele está muito organizado, cara. Mas começou agora, viu? Quando o negócio, o bicho começa a pegar, aí você vai ver. Se ele realmente conseguir controlar a ansiedade dele, o troféu é dele. Infelizmente, a Deise vai ficar com uma próxima. Agora, eu fiquei curiosa com esse carvão em cima da boca do fogão. Bom, esse pecado não vai servir o carvão, né? Ah, olha só, ela colocou o carvão em um óleo. O defumado do carvão assim direto, ele é muito forte. Tem que tomar cuidado para que seja sutil. E aí, Deise. Oi, chefe, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem. Quer fazer um óleo de carvão? É, isso aqui só para temperar a vieira. Eu vou fazer uma vieira negra, chips de batata. Qual a minha nome esbocha? Primeira, chefe. Vieira negra, chips de... De batata. Emoção de... Wasabi, grapefruit, brotinho. E como que é a vieira negra? Eu vou pegar o carvão ativado, eu vou bater no liquidificador e eu vou empanar a vieira com o carvão. Eu fiz, já testei. Nossa, eu não imaginava que você vai fazer isso. O tanto que eu não ousei nas provas, eu decidi ousar nessa prova. Esse maninho tem um nome? Tem um nome... Como? De moji para o mundo. Pofa. Segunda musbuchi? A segunda musbuchi vai ser uma sopinha de castanha portuguesa, crocante de bacon e trufa laminada branca. E as duas entradas? A primeira entrada vai ser um nhoque romano de abóbora com especiarias, formage blanc e brotinho de beterraba. Só que no mercado eu esqueci de pegar pinhole e sálvia, porque era a composição do meu prato, né? Como que você esquece? É, eu esqueci. Numa final. Você acredita? Mas eu vou... Vou adaptar. Vou adaptar. Segunda entrada. Segunda. Eu vou puxar um pouco mais clássico, mais para o francês mesmo, né? Você quer agradar o Jacquin? Ah, mas é porque é como se fosse um pedaço da minha história, né? Que eu passo por uma cozinha francesa também. Eu vou fazer um foie gras salteado, né? Só que eu vou fazer com redução de suco de uva, com melaço de cana, coentro no molho e com brioche tostado. O suco de uva por quê? Porque na minha casa tem uma parreira que meu avô trouxe da Itália, sabe? Eu imaginava que você vai falar mais de sua carreira profissional, ah, vou fazer isso porque eu vou aprender com o Laurent, vou aprender isso porque eu vou aprender no Fasano. E vocês tiverem que falar de uva, do seu mais esquisito, eu errei tudo na realidade. Foi completamente errado. Mas é bom, porque ela tá sendo uma cozinha autoral. Mas vamos ver se minha loucura vai dar certo hoje. Então, bom trabalho. Boa sorte, Deise. Obrigada. Embora ela queira dar um toque mais sofisticado, ainda assim, praticamente 90% é algo mais tradicional, mais clássico. Acho que pra se garantir um pouco mais, que ela não é o tipo de pessoa que vai muito além numa preparação. E aí, a Deise? O que ela vai fazer é bem fusion, a realidade. É. Eu não imaginava esse dela, não. Eu não imaginava se ela vier com carvão, nem um pouco. Eu acho que talvez ela pensou no concorrente. Ela pensou no que o Marcelo vai fazer e o que eu tenho que trazer de mim para conseguir ganhar dele. Pode ser que ali esteja o perigo. Pode ser ousado, pode ser atrevido, pode, mas tem que ser autêntico. Mas também ela pode surpreender. Ela é a rainha do coelho da cartola, né? Ela só surpreendeu até agora. No paladar, as receitas da Deise são muito coerentes. E o Marcelo, ele tá bem fora da caixinha, assim. É. E o carvão tá queimando, né? É. Vai sumir. Daqui a pouco dá pra acender o narguilho. Olha efeitos especiais. Fala. Adorei. Tudo bem? Tudo ótimo, chefe. Como você tá? Já tô bem adiantado, na verdade. Quer servir? Não, ainda não. Ah, tá. O teu cardápio tem nome? É uma viagem gastronômica. É onde? É, mais ou menos do conceito, chefe, de lugares que eu passei, como Portugal, onde me deram bases. Mas também venho agora com uma primeira entrada, é um tacacá, com um bolinho do santo. Depois eu venho com carapau defumado, com a emulsão fria de defumada também, com algas. A emulsão fria tá com o quê? Com azeite de defumado, que eu fiz de carvão. Azeite de carvão. Sim. E vou montar. Com gema. Exatamente. Com uma espécie de aioli. Uma espécie de maionese. Exatamente. Porque como não vai o alho... E as algas vão de acompanhamento embaixo. Exatamente. Tá. Aí depois eu vou servir uma da viagem que é a minha parte que eu gosto, que é um creme de tutano com lagostim e pele de porco. Fica muito bem o tutano com frio de fumar. Sim. E de encerrar eu vou fazer uma horta de aspargos com zatar e um aioli de fermento biológico. Uau! Minhas viagens. Ele é muito louco. É um universo paralelo, assim. O cara é muito bom. E isso tem que ter uma coerência, né? Sim, sim. Independentemente de ser... Porque o caos pode ser coerente. Sim. A tua prioridade é que o cliente se surpreenda com combinações inusitáveis. Exatamente, chefe. E que os três gostem. Exatamente, chefe. Né? Ok. Boa sorte. Obrigado, chefe. A única preocupação que eu tenho é do chefe Jacquin por ser uma pessoa conservadora. Eu não sei se ele vai gostar tanto do menu quanto dos outros chefes. Deise e Marcelo, primeira meia hora de prova. Já passou, tá? Ok, Ana. Obrigado. A Honraba Martin 12,장 Porquê é aquele negócio de..... O que tem que fazerемся em remédio? É tinta de Lula. Nunca vi. Ali vocês entram pra mim. Quer tucupi preto? Gente, o que é isso? Nossa, o que é isso, gente? Coisa do demônio. Pô, a Deise tá arriscando várias coisas contemporâneas, que tá sendo criativa e tudo mais. Tá ficando interessante isso aí. Quem adivinha o que eu vou usar agora ganha um prêmio. Chantana! Esse menino é mamadeira dele, a mãe dele colocava era Chantana. Engrossar o leitinho. O colosso dele já era como um chãozinho. Com leite de bó. Total. O cara tá inspirado. Vê que o cara parece que tem orgasmo, toda vez que ele prova algum barulho dele. É muito demais, né? Ele vai defumar agora, se prepara pro fogo. Sim, agora vai fogo pra todo lado. Eu ver a prova de cima, é uma experiência única, né? Porque eu não vi nenhuma prova de cima. A única vez que eu ia ver uma prova de cima, me tiraram de lá de cima. Oi, querido. Tudo bom? Tudo bom com você? Olá, tudo bom? Oi, gente. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Vocês estão vendo o quê, João? Dário, me contem. A Deise, que a gente esperava só o clássico, ela tava usando coisas contemporâneas. Não é interessante isso? Eu acho que ela foi muito estratégica. E é perigoso, né? É perigoso, mas... Você sabe que ela nunca teve um dos piores? Nunca. Olha, legal. Nunca. O clássico é importante. Eu também sou muito clássico, né? Mas no momento desse, você tem que surpreender e mostrar o outro lado um pouco mais ousado aí. Eu começo a preparar o nhoque e falo, meu, vou tentar fazer, tipo, sem ovo, sem queijo. Eu não sei se vai dar certo. Marcelo, você pegou ovo? Marcelo, você pegou ovo? Quanto você precisa? Um. Um? Tá. Valeu. Se você ganhar para fazer esse ovo, eu te mato, né? E eu coloco o ovo dentro da massa. Ainda não fica na liga, assim. Você esqueceu o queijo para o nhoque? Queijo, ovo, pinhole, a sálvia, tudo do meu nhoque. Ah, menina, muda a receita. Como você vai fazer o nhoque, ela romana, sem queijo, sem ovo, sem pinhole, sem sálvia, sem manteiga e sem romana? Você pode chamar de tijolo de curisê. É, tô fazendo tudo sem agora. Nossa, nhoque de abóbora sem gordura fica muito borrachoso, velho. Não dá certo. No próximo bloco, Daisy e Marcelo continuam no embate mais intenso de suas vidas. Agora é tudo ou nada.